Felicidade Ainda mora e é por isso que eu posso Lá de fora porque segue a falsidade Não demora Felicidade Fui-se embora e a saudade do meu peito Lá de fora porque segue a falsidade Não demora A minha casa fica lá de trás do mundo Onde eu vou em um segundo Quando começo a pensar Eu penso a medo parece uma coisa boa Mas como é que a gente voa Quando começo a pensar Felicidade Fui-se embora e a saudade do meu peito E ainda mora e é por isso que eu posso Lá de fora porque segue a falsidade Não demora A minha casa fica lá de trás do mundo Onde eu vou em um segundo Quando começo a pensar O pensamento parece uma coisa boa Mas como é que a gente voa Quando começo a pensar Felicidade Fui-se embora e a saudade do meu peito E ainda mora e é por isso que eu posso Lá de fora porque segue a falsidade Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar A cada vez que eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar E cada vez que eu vou te amar Por toda a minha vida Por toda a minha vida Eu sei que vou chorar A cada audiência tua eu vou chorar Mas cada volta tua te apagar Porque essa audiência tua eu vou te amar Porque essa audiência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eternidade de tudo a te viver A espera de viver ao lado teu Por toda a minha vida Por toda a minha vida Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar A cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar E cada despedida eu vou te amar E cada despedida eu vou te amar Pois cada volta Tua te apagar Porque essa ausência Tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao ar de Deus Por toda a minha vida